Você me deixou, fiquei mal de verdade Vou trombar várias delas hoje no bailão na comunidade Nem chegou na sexta, as amigas já vem chamando eu no chat Logo elas que eu tô na maldade Eu vou pegar só de sacanagem Sai da minha bota, colabora dessa vez Comigo não arruma nada, só vai ser apenas minha ex Eu tô cansado de amar quem não devia Eu tô tranquilo de romance Pra mim não compensa essa patifaria Você me deixou, fiquei mal de verdade Vou trombar várias delas hoje no bailão na comunidade Nem chegou na sexta, as amigas já vem chamando eu no chat Logo elas que eu tô na maldade Eu vou pegar só de sacanagem Sai da minha bota, colabora dessa vez Comigo não arruma nada, só vai ser apenas minha ex Eu tô cansado de amar quem não devia Eu tô tranquilo de romance Você me deixou, fiquei mal de verdade Vou trombar várias delas hoje no bailão na comunidade Nem chegou na sexta, as amigas já vem chamando eu no chat Eu vou pegar só de sacanagem Sai da minha bota, colabora dessa vez Comigo não arruma nada, só vai ser apenas minha ex Eu tô cansado de amar quem não devia Eu tô cansado de amar quem não devia Eu tô tranquilo de romance Pra mim não compensa essa patifaria Você me deixou, fiquei mal de verdade Vou trombar várias delas hoje no bailão na comunidade Nem chegou na sexta, as amigas já vem chamando eu no chat Logo elas que eu tô na maldade Eu vou pegar só de sacanagem Sai da minha bota, colabora dessa vez Comigo não arruma nada, só vai ser apenas minha ex Eu tô cansado de amar quem não devia Eu tô tranquilo de romance Pra mim não compensa essa patifaria Mais uma exclusiva do B.J. Oficial Ritmo dos Mega B.J. Kinox Tchau Tchau